Música Entre os anos de 1736 e 1744, uma expedição francesa espanhola esteve nesse local e determinou que essa posição onde eu estou é exatamente a latitude zero e minuto zero, ou seja, a linha do Equador passa exatamente onde estou, pé direito hemisfério norte, pé esquerdo hemisfério sul. Isso tudo sem nenhuma precisão digital. Música Depois de partir da linha do Equador, minha primeira aventura vai ser uma descida de bicicleta nas encostas do vulcão Cotopaxi. O vulcão fica numa área aproximadamente a uns 50 quilômetros de Quito e nós vamos subir com esse 4x4 até uma altura de aproximadamente 4.500 metros e de lá nós vamos descer nas bicicletas. Partindo aqui do vulcão Cotopaxi, 5.800 metros de altitude total, estamos a 4.600 mais ou menos e vamos descer 7 quilômetros até a primeira parada. Eu preciso de você já já. Música 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 Depois de começar minha viagem de polo a polo na linha do Equador, descer um vulcão, descer um vulcão com mais de 5 mil metros em uma bicicleta, eu vou para a Bolívia. Lá vocês vão conhecer paisagens únicas no planeta. Eu sou José Antônio Ramalho e você está viajando de polo a polo. Música 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 Música